Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu quero, nesse primeiro momento, agradecer a Deus por mais um dia, por mais esse momento que nós estamos vivenciando, e dizer que eu espero em Deus que, nos próximos dias, nós já estejamos juntos na sala de aula. Quero frisar também que estou com muita saudade de vocês e espero que vocês estejam, nesse momento, prestando muita atenção, principalmente nas atividades que vocês estão fazendo. E, nesse primeiro momento, hoje, nós vamos revisar a última aula e, na sequência, nós vamos trazer uma resolução de atividades sobre as duas últimas atividades que vocês fizeram. Só lembrando que, sobre a penúltima atividade, somente 12 alunos fizeram essa atividade. E, sobre a última, só cinco alunos. Eu me refiro às duas últimas videoaulas. Então, pessoal, corram para o módulo de vocês, para o livro de vocês, façam as atividades, porque aí é a nota de vocês. Vamos lá. Na aula de hoje, como disse, agora há pouco, nós vamos revisar um pouco. Eu sou Raimundo Cruz, sou de geografia. E, na última aula, nós falamos sobre os aspectos populacionais da Ásia. Aliás, nós estamos falando, nas últimas videoaulas, sobre o continente asiático. E muitas características, muitos fatores nesse continente. até por ser o maior continente do planeta Terra. Nós vimos aí que ele concentra a maior população da Terra. A Ásia abriga mais da metade da população total do planeta. Outra curiosidade aí, não é? Os dois países, a China e a Índia, concentram cerca de dois terços da população asiática. Ok? E a Ásia abriga os quatro maiores aglomerados populacionais do mundo. Vejam que esse continente tem muitas características, ok? Esses aglomerados populacionais são Tóquio, no Japão, Nova Delhi, na Índia, Xangai, na China e Mumbai, também, na Índia. Ok? Fatores que contribuíram para a urbanização do continente. Olha o que aconteceu para que a gente pudesse observar esses fatores de urbanização no continente asiático. redução de disponibilidade de solo cultiváveis. Eu falei na aula passada que até citei um exemplo nosso, né? A questão da seca do Nordeste, tá? O êxodo rural... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto